Já ouvi mulheres dizendo algo do tipo, eu acho que não consigo aguentar mais o meu marido. Ou então, eu sei que a minha mãe está doente, mas estou tão ocupada agora, eu não sei como vou poder continuar cuidando dela. Você sente que Deus está pedindo para você fazer algo que parece impossível? Deus escolheu Maria de Nazaré para fazer algo verdadeiramente incrível, trazer seu filho ao mundo, mesmo que ela ainda fosse virgem. Adoro a resposta de Maria. Ela disse, Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Em outras palavras, ela estava dizendo, Senhor, meu corpo é seu, minha vida é sua, estou disponível. Somos chamadas a dizer a mesma coisa em todos os tipos de situação. Deus se agrada quando dizemos a ele, Senhor, o meu casamento é seu. Deus, meu tempo é seu. Seja qual for a dificuldade que estiver enfrentando, diga, Senhor, eu sou sua serva. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Você ouviu, buscando a Deus.